E aí, famílias? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recadinho rapidinho pra vocês. Vocês já conhecem o aplicativo da Popsi? Gente, eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo, na descrição. É um aplicativo para desapego, tá? Aquilo que você quer desapegar, que está aí no seu guarda-roupa, na sua casa. Então, você tira a foto do produto, escolhe a categoria e automaticamente todo mundo que mora ali na sua região já vai saber o que você está vendendo. Então, você economiza com frete, né? Pode encontrar aí com a pessoa. E é facinho, você conecta com o Facebook ou com o Gmail. Pronto, já pode começar a utilizar o aplicativo, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. Baixem o aplicativo e conheçam lá, que o canal aqui da Uma Palestrina recomenda, beleza? Então, agora, solta a vinheta, reformulei a vinheta. Coloquei música nova, gente, por favor, viu? Solta a vinheta aí e vamos para as notícias hoje do Palmeiras. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre... Bom, vem chegando aí no vídeo, deixando o like, que é muito importante Se você caiu de paraquedas aqui e não é inscrito no canal Se inscreva que eu trago informações do Palmeiras todos os dias pra vocês Ontem eu falei no meu pós-jogo, né? Qual era o último pós-jogo que eu tinha feito aí, dando risada, tranquila Inclusive, se você não assistiu o meu pós-jogo, vou deixar no card aqui Só clicar e assistir, ficou bem legal E hoje a pergunta também que eu faço Qual o vídeo aqui, tranquila, pós-jogos do Palmeiras, né? Que era um dia após o jogo que aconteceu Que eu estava tranquila também, dando risada, descontraída Que eu fiz um vídeo aqui também, não me lembro quando isso aconteceu Então acho que o clima no Palmeiras já está melhorando um pouquinho As coisas estão se ajeitando E vamos falar das informações do Palmeiras de hoje Vou começar falando aí sobre o Borra, né? O que nós temos pra falar do Borra, gente? Bom, vocês sabem que o Borra veio ao Palmeiras aí pra um contrato muito longo Tem contrato com o Palmeiras aí até o final de 2021 E o que acontece nos bastidores, né? O Palmeiras comprou 70% do atleta na época E faltou 30% que o Palmeiras teria que comprar Se caso o Borra ficasse 2 anos e meio Mais de 2 anos e meio aqui no Palmeiras Então o Palmeiras teria que comprar os outros 30% dele definitivo aí Comprar do nacional O que acontece? O Palmeiras não pagou esse valor ainda Que gira em torno de 3 milhões de dólares Correspondente a 12 milhões de reais E o que o nacional fez? Segundo aí o presidente mesmo, né? Do clube Falou que ele foi até a FIFA para reclamar Porque o Palmeiras não pagou Mas o Palmeiras, né? Fala lá Tentaram entrar em contato com o Palmeiras E eles dizem que não tem prazo estipulado Que o Palmeiras... Tipo assim Se o Palmeiras tivesse pagado aqui 20, 30 anos O Palmeiras poderia Eles não deixaram o prazo estipulado Nossa, pra você ver, né? Belo contrato aí que firmaram com o Borra Ou seja, então o Palmeiras poderia pagar quando o Palmeiras quisesse O Palmeiras disse que não pagou ainda Porque tem um déficit aí nas contas do Palmeiras Todo mundo já sabe Já falei sobre esse assunto Que nós vamos terminar o ano no vermelho, infelizmente Então, por conta desse déficit O Palmeiras ainda não pagou o nacional Mas que não tem prazo estipulado E assim, eu acho que é só bom senso, né? Se o Palmeiras quisesse já ter pago O Palmeiras poderia ter pago Mas como não tem dinheiro no caixa Isso não aconteceu Então, o Borra tá aí Provavelmente vai ficar mesmo até 2021 E... Também pode ser que ele fique muito mais ainda Se o São Paulo chegar a vir para o Palmeiras Eu vou falar do São Paulo já já Mas vocês sabem, gente Que o São Paulo já pediu o Borra Inclusive no Santos, né? Então, pode ser que o Borra fique para a próxima temporada aí, né? Vamos ver Eu acho que o Borra não é tudo aquilo Do jeito que foi contratado, né? Que veio nas costas aí do torcedor do Palmeiras E foi aquele alvoroço todo A gente todo alvoroçado Nossa, contratamos o Borra, contratamos o Borra Não mostrou para quem ele veio ainda É um atleta bem limitado Mas, quem sabe O estilo de jogo Se vira mesmo o São Paulo Favoreça, né? O Borra E o Borra consiga fazer vários gols O Borra precisa de um meio ali Que jogue por ele Aquele centroavante fixo ali dentro da área, né? Que não se mexe Só pega a bola e chuta para o gol O problema dele é que ele mal consegue dominar uma bola, né? Então, aí já fica mais difícil Mas vamos ver o que vai acontecer aí Até o ano que vem Se ele vai mesmo permanecer Se ele vai ser emprestado Se algum clube vai fazer alguma proposta Só sei que o Palmeiras está devendo nacional ainda E vai ter que pagar Esse valor Querendo ou não Chorando ou não Vai ter que pagar aí, né? A segunda notícia do canal hoje É sobre o São Paoli Sabe? Todo mundo está especulando Que vai ser o técnico do Palmeiras Não estou cravando nada oficialmente ainda Vou esperar o momento certo Para cravar Ah, vai ser mesmo Então vamos esperar o anúncio oficial aqui Mas pelo que tudo indica, gente O empresário dele Da Itália Veio para conversar aqui Com o Palmeiras, né? Para entrar em mais detalhes Ver quanto que ia ser Quanto o valor todo aí Que o São Paoli estava pedindo Porque o Palmeiras quer Não só o São Paoli Mas a comissão técnica toda Gente, isso gira em torno de Um milhão e setecentos por mês E eu vi muitos torcedores reclamando Já está muito caro Nossa, isso não vale Para uma comissão técnica toda Mas, gente Sabe quantos que o Felipão ganhava aqui? A comissão toda técnica dele Girava em torno de um milhão e trezentos Então é um pouquinho a mais Para uma comissão técnica Para algo diferente Nós precisamos investir num treinador Eu acho que seria mesmo O nome para o Palmeiras Vocês sabem que a minha primeira opção Seria o Galhardo Mas é praticamente impossível Então o São Paoli fica Como a segunda opção aí Que eu acho que daria um jeito No time do Palmeiras Não acho que só o técnico Um passarinho verde aí Me contou que esse elenco do Palmeiras É derruba técnico E isso não me surpreende Já foram dois aí Só nesse ano Não, esse ano É, só nesse ano dois Fora do ano passado Fora do ano retrasado Enfim Então muita coisa tem que mudar As peças precisam ser mudadas Jogadores precisam ir embora E eu queria saber de você Torcedor Se vocês acham que é muito Para uma comissão técnica Eu não acho, gente Porque nós pagamos caro Em Carlos Eduardo Nós pagamos caro Em Deverson Nós pagamos caro Em Borra Que eu acabei de falar agora E nós estamos pagando o salário Desses jogadores até hoje E o São Paulo Ele quer um contrato também De dois anos Então eu não acho Que seria nem um absurdo Pagar isso Para uma comissão técnica Que desse um jeito Aí no futebol do Palmeiras Chega de futebol retranqueiro Vamos jogar para cima E que contratem pontualmente Jogadores pontuais Para o ano que vem Para a gente jogar Um futebol bonito Um futebol bem jogado Aquele futebol gostoso Você ligar a televisão E falar Poxa, hoje eu vou ver Meu time jogar Vou ver meu time jogar bonito Não vou ver aquela retranca Toda que isso me irrita Para caramba Então assim que eu tiver Notícia oficial mesmo Assim que for Já fechado o negócio Eu ligo a câmera aqui E trago a informação Para vocês Tá bom? Então fiquem ligados Aqui no canal Que a qualquer momento Pode aparecer aí São Paulo Ele como técnico oficial Do Palmeiras Ou não, viu? Porque pelo que eu fiquei sabendo Também O Jesus está recebendo Uma proposta lá E pode ir embora Do Flamengo E o São Paulo Ele tinha falado Que a primeira opção dele Seria o Flamengo Então vamos ver, né? Tudo no futebol Pode acontecer, gente Então fiquem ligados aí Para as informações Para as próximas informações Do Palmeiras Fiquem ligados aqui no canal Já ative o sininho, tá bom? Para receber aqui Em primeira mão Gente, o vídeo era esse hoje Eu quero que você deixe A opinião de vocês Tanto do Borja Desse valor que o Palmeiras Precisa pagar ainda Para o Nacional Quanto do São Paulo E se vocês acham Que é um valor absurdo Ou não Se vocês arriscariam Pagar tudo isso aí Para a comissão técnica Do São Paulo E para o Palmeiras E eu quero que vocês Deixem a opinião de vocês aqui Que é sempre muito importante Tá bom? Então obrigada Por ter assistido o canal Obrigada por ter ficado Comigo até agora Um beijo no coração de vocês Avante palestra E até o próximo vídeo